Uma empresa que ocupou um imóvel elugado por 23 meses após o fim do contrato vai ter que pagar a diferença dos valores do aluguel. Decisão do Superior Tribunal de Justiça. O dono da loja entrou com ação na Justiça em abril de 1999. O pedido era para reajustar o valor do contrato de aluguel que acabaria em dezembro daquele ano. O locador queria o pagamento de 120 mil reais por mês, já que o preço estava defasado. O inquilino propôs pagar cerca de 21 mil reais. Depois da perícia judicial, ficou definido o valor do aluguel em 78 mil e 600 reais. Os dois recorreram. Mas a empresa continuou no imóvel por mais 23 meses após o fim do contrato. Aí, além de discutir na Justiça o valor do aluguel, o dono da loja ainda queria que fosse pago o valor reajustado até a entrega das chaves. Ao analisar o caso, o ministro Vilas Moscueva disse que o fato do inquilino continuar na loja após o fim do contrato mostra que o locatário aceita as condições. Com isso, a empresa foi condenada a pagar a diferença do aluguel definido pela Justiça de 78 mil e 600 reais, desde o início da ação, em abril de 1999, até a entrega das chaves do imóvel, em novembro de 2001. O valor corrigido de aproximadamente 78 mil reais realmente é muito superior e, na verdade, seria o correto, porque já havia decisão judicial alterando esse valor, corrigindo ele com o valor de mercado. Isso com base, inclusive, em perícia técnica. Legenda Adriana Zanotto